A EMATER, empresa de assistência técnica e de extensão rural de Minas Gerais, tem como missão auxiliar o homem do campo a produzir mais e melhor. Mas, por outro lado, o objetivo também é garantir a evolução da qualidade de vida das famílias que vivem na zona rural. Em Verginha e região, a EMATER está contribuindo para a substituição de fossas tradicionais por modelos chamados ecológicos. A fossa ecológica é uma tecnologia conhecida também por tanque de evapotranspiração. O Carlos conheceu essa tecnologia através da EMATER e trouxe para a ASVIM, uma associação que ajuda moradores de rua em Verginha. Nós estávamos com um sério problema com as nossas fossas, as fossas negras, com mau cheiro. E a cada três meses tinha que fazer a limpeza e está causando uma séria dificuldade para conseguir caminhão, para vir limpar essas fossas. E, de repente, nós ficamos sabendo desse projeto do Sr. Luiz. A EMATER esteve aqui para fazer uma visita e falou dessa fossa ecológica. E nós gostamos da ideia com a EMATER das parcerias. E com os nossos alunos aqui, em torno de 20 alunos, em 30 dias nós furamos aqui essa fossa e concretizamos esse trabalho que hoje é muito benéfico para a ASVIM, Projeto Vida Nova. A fossa funciona como uma espécie de filtro e não contamina o solo nem os lençóis d'água. Ela é feita com diferentes camadas de brita, areia, cascalho e pneus. Depois de pronta, é hora de realizar o plantio de vegetais ornamentais, como bananeiras, sobre a fossa. Elas têm um papel fundamental no processo. Essa fossa é um tanque de evapotranspiração. O que acontece é que os dejetos, quando caem dentro da fossa, na ausência de oxigênio, sofrem uma fermentação aneuróbica. Então, esses dejetos viram vapor. E esse vapor, ele entra na zona de raízes das plantas que estão plantadas, que é o caso aqui, é bananeira. Esses gases, eles entram dentro dos vasos que a planta possui, vai para a folha, faz a fotossíntese e libera em forma de vapor sem cheiro. Então, é um processo da natureza, ou seja, é um processo que a fotossíntese elimina os gases que ocasionam os dejetos. E com uma vantagem, essas plantas que estão aqui, são plantas de folhas largas, é o caso da bananeira. Então, é uma planta que tem uma área fotossintética muito grande. E como ela está plantada em cima da fossa, ela produz muito. Golzinho está aqui, tem umidade, tem nutriente e produz esses cachos de banana aqui, que são perfeitamente comestíveis. Eles não são contaminados pelos coliformes fecal. Além de ser bom para o meio ambiente, também é bom para o bolso, segundo o Carlos. Primeiro foi eliminar o cheiro, o mau cheiro. E segundo, são as bananas, as bananeiras, que são frutos que nós temos comido aqui, são frutos deliciosos. E também o ambiente ficou mais agradável, ficou um ambiente bonito. Isso aqui melhorou muito a paisagem aqui do projeto. E todo mundo que chega aqui quer saber o que é isso, nós explicamos que é um projeto que surgiu em parceria com a Imater. E esse é o maior benefício, ter resolvido a questão da nossa rede de esgoto e a questão desse mau cheiro. E que foi eliminado e acabou esse problema de manutenção. Essa fossa, ela traz tanto benefício que ela não enche igualzinha as demais. Ela é de tempo indeterminado, não tem manutenção. Nós utilizamos pneus velhos, no caso aqui pneus de caminhões, que não apodrecem. Então ela tem um tempo indeterminado, ela não enche. E serve muito bem para propriedades rurais, para esse caso aqui dessa associação. E com um ponto muito importante, ela é aprovada pela Supran. Ela tem diploma. É a única fossa no Brasil que tem diploma. E isso quem trouxe para a nossa região foi a Imater. As fossas tradicionais estão proibidas e devem ser substituídas de acordo com o engenheiro. A fossa negra hoje, ela é passível até de multa. Ela não pode ser feita mais porque ela contamina o meio ambiente. Com coliformes fecais e outros metais pesados. Então essa fossa aqui, hoje a pessoa que quiser fazer é só procurar a Imater no nosso escritório aqui em Varginha. Que a gente dá toda a orientação, vai na propriedade de maneira gratuita. E além disso é uma fossa barata. Hoje uma fossa aí para uma casa aí de 10 pessoas, ela fica no máximo em 600 reais utilizando mão de obra da própria família. E é uma fossa que você falou, pode durar aí vários anos. Sim, é uma fossa que tem o tempo indeterminado para encher. Nós estamos aqui já há 12 anos em Varginha, fizemos a primeira fossa. E até hoje não teve reclamação, nenhuma fossa encheu ainda. Então é uma grande vantagem em relação às demais, que tem que fazer manutenção todo ano. E aí E aí E aí E aí